Sextou, pessoal, sextou. E se sextou, é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler, até amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. A história de hoje vem diretamente de uma pitoresca vila na Grã-Bretanha, um dos lugares aí reconhecidos como sendo não apenas de grande interesse histórico, porque é um lugar que tem pelo menos aí uns 800 ou 900 anos, porém existem pessoas que dizem que tem muito mais tempo e que só pode ser registrada, catalogada, no ano de 1145, então a história realmente é muito rica. Esse local conta-se que há 5 mil anos atrás ele tinha funcionado como um cemitério pagão. Nos dias de hoje esse lugar só é visitado por pesquisadores paranormais e arqueólogos, devido também à idade e à história do lugar. Porém, esse lugar teve um salvador e eu quero que vocês aí pensem junto comigo se esse lugar acabou tomando ou não a vida de John Hanffs. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No arroba Joyce Rodrigues Oficial por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho o imenso prazer de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, tenho que dizer pra vocês que todos os nomes aqui são bem complicados. Primeiro começa o nome da vila, que se chama Wattle Under Edge. O nome do lugar em questão hoje se chama Ansin Rain. Eu vou chamar apenas de Ansin, porque senão eu vou acabar simplesmente me confundindo todo. E eu tenho que dizer pra vocês que esse lugar, ele é tão antigo, mas ele é tão antigo que no registro, tá no registro da propriedade, está escrito que ele pode ser catalogado no ano de 1145. Porém, aquela construção, ela já existia há muito tempo. E aí são muitas as histórias que surgem, principalmente quando a gente chegar aí no ano de 1968. Mas até então, muita coisa vai acontecer nesse lugar. O histórico do lugar é péssimo. E quando a gente começa a procurar dentro de todas as histórias que foram sendo contadas, a gente percebe que famílias, né, famílias em si, não foram registradas muitas vezes como moradoras. Tiveram em alguns momentos aí, por volta de 1930, uma família que morou. Mas antes disso, ela sempre funcionava pra algum fim um pouco maior, vamos falar assim, tá? O primeiro grande registro desse lugar teria sido na construção da Igreja de Santa Maria. Então, eles queriam construir uma grande igreja. E eles fizeram o quê? Recolheram trabalhadores, recolheram algumas pessoas aí que iam fazer toda a parte de arquitetura da igreja. E também mão de obra escravizada. Eles teriam pegado todas essas pessoas e alojado nesse lugar, no Ansin. O Ansin, ele tinha algumas partes aí muito estranhas, muito diferentes. E o lugar em si, ele é muito diferente. Eu tenho que dizer pra vocês que talvez foi um dos lugares que eu mais gostei de conhecer. Pude conhecer porque a gente encontra vídeos que, inclusive, o Sr. John ainda é vivo. Depois a gente entra um pouco nessa história. E é realmente um lugar que tem uma energia estranhíssima. Não sei dizer pra vocês porquê. Não sei se é porque é feito todo de pedra. Tem muitas partes de pedra. É um lugar que parece que é baixo, é escuro, é claustrofóbico. E eu não sei. É uma sensação muito estranha. A história do próprio lugar tem aí aberto um certo... Eles chamam de um certo portal. Mas eu não acredito muito em um certo portal. Mas sim pessoas que, de fato, acabaram aí ficando presas mesmo nesse lugar. Ou deixando algumas de suas memórias aí, uma parte de energia de memórias. Claro que a gente vai acreditar que tudo isso é verdade. Porque hoje é sexta-feira. Então, é exatamente por isso que existem as sextas-feiras. Então, talvez seja por isso que muitas pessoas acabam vendo coisas como, por exemplo, um centurião romano que passa com o seu cavalo pelo meio da casa. Nem o centurião romano, nem o cavalo existe. Mas eles acabam passando pelas paredes. E só teve, no fundo, uma única pessoa que conseguiu viver nessa casa. Que foi um homem chamado John. Por muito tempo, também, esse local funcionou como uma pensão. Então, diversas pessoas compravam, tentavam transformar em pensão. Porém, não dava certo. Com o passar do tempo, também se transformou num lugar que era uma pensão tão barata. Mas tão barata que, quando começou ali a procurarem as feites, eu não vou falar o nome bruxa, porque existe, sim, uma senhora que mora nessa casa. Na verdade, um espírito que não gosta dessa palavra. Não gosta da palavra bruxa. Ela teria sido perseguida e teria sido condenada. Então, vocês sabem onde terminava tudo. Terminava tudo em uma fogueira. E era justamente esse o destino dela. Isso no século XV. Ela teria sido descoberta porque, por um tempo, ela teria morado nessa pensão. E ela ajudava as pessoas que eram muito pobres, que moravam nessa região. E ela acabou sendo ali descoberta. Ela fazia remédios. Ela também fazia partos. Porém, a gente sabe que tudo que não era dentro do cristianismo, naquela época, era considerado uma coisa demoníaca e precisava ser combatida. Então, ela foi condenada. Ela tentou, por muito tempo, ficar escondida dentro da própria pensão. Porque a pensão, por incrível que pareça, era um lugar que tinha, por exemplo, um túnel que levava direto também para a igreja. Então, se você conseguisse chegar até a parte da lareira, você conseguia fácil se esconder num túnel que tinha ali e ficar ali por algum tempo. Porém, existe um período que, quando chove, ou também existe uma certa cheia. Porque tem como se fosse uma nascente exatamente no lugar onde tem a lareira. Isso é uma coisa extremamente estranha. Essa casa, ela não faz muito sentido. É uma coisa tão estranha, mas tão estranha, que a gente é obrigado a acreditar que essas coisas, elas são possíveis. Não é possível. Porque, veja só, existe essa lareira. O intuito da lareira é acender e aquecer. Estamos falando de um lugar free. Conta-se que, quando se faz a igreja, então se constrói a igreja, eles descobriram que nesse lugar tinha uma nascente. Então, eles decidiram mexer na nascente. Eles decidiram desviar a nascente direto pra igreja. E, quando eles fazem isso, é justamente quando coisas estranhas começam a ser relatadas nesse lugar. E por que eu digo começam a ser relatadas? Porque parece que existe um vasto conteúdo, uma vasta documentação. Muitos aí vindos da igreja. Então, no começo, algumas pessoas não aceitavam muito bem, porque já tinha aquela fama. Vocês estão falando de pessoas que acabam achando problema em tudo. Só que não. Esse lugar, de fato, as pessoas acabam visitando. Elas acabam indo mais e mais vezes. Existem pessoas que já estão indo nesse lugar há 18 anos. Porque parece que as manifestações, elas acontecem. E as pessoas, elas sempre estão indo lá testar o paranormal. Voltando agora pro século XV. Então, a gente já sabe que tem essa questão toda que é uma coisa muito séria. Principalmente se a gente estiver falando de um solo sagrado. De um lugar ali que era solo sagrado dos pagãos. Eles desviaram uma nascente. Então, eles desviaram algo que vinha da terra. A água que vinha da terra. Em um solo sagrado. Então, isso pode ser realmente muito sério. Quando eles fazem isso. Muitos padres, monges. As pessoas ali que frequentavam essa igreja de Santa Maria. Começaram a sentir grande medo dessa casa. Começaram a ver coisas. E se sentirem perturbados. Principalmente de bispos. Que não conseguiam entrar nesse lugar. Isso já aí por volta de mil e duzentos. Mil e trezentos. Então, eles já sentiam muito medo desse lugar. Também existiam muitos relatos de pessoas. Que acabavam entrando. Se hospedando. Porque funciona como hospedaria por muito tempo. Porém, a igreja estava sempre de olho nesse lugar. E também parece que muitas coisas podem ter acontecido aí no período em que essa igreja estava sendo construída com essa mão de obra especificamente escravizada. Bem, começaram a acontecer cerimônias estranhas. Existia essa passagem secreta entre essa casa e também a igreja de Santa Maria. E conta-se que existiam monges que eles faziam outro tipo de cerimônia. Não era uma cerimônia religiosa aos modos da religião cristã. Mas sim em outros modos. Então, eles acabavam indo para essa casa em momentos que a casa ficava vazia. Existiam períodos em que o dono acabava vendendo a propriedade. Então, conta-se que existia um poderoso monge que fazia coisas assim que vocês nem imaginam. Acabava chamando alguns seres, alguns seres bem obscuros que podiam realizar coisas extraordinárias. Como, por exemplo, proteger as pessoas que estavam ali ao redor de doenças. Eles também contam com muito orgulho de como essa propriedade conseguiu se salvar de um grande incêndio que teve na região. Sendo ela uma propriedade que se salva sem danos. Então, ela seria uma propriedade protegida aos olhos das pessoas que estavam ao redor. Esse lugar ser um lugar diferente, ele foi sendo levado sim ao longo dos anos. Então, muitas pessoas não gostavam de morar nesse lugar, mas sempre tinham aquelas pessoas que se aventuravam. Algumas famílias se aventuravam, depois também se incomodavam. Por quê? Eles começavam chegando no lugar entre quatro, cinco, seis pessoas. E quando se percebia, as pessoas tinham ido embora. E normalmente ficava um integrante da família, no máximo dois. E aí, eles decidiam usar os quartos como pensão. Isso era uma coisa muito normal. Até porque isso tudo dava bastante dinheiro naquela época. Então, eles acabavam optando por fazer isso. Até porque era uma casa bem grande e de difícil manutenção. A casa, ela foi ficando original, tá? Original com o passar do tempo. Então, tem coisas lá que são extremamente antigas. Incluindo quadros, incluindo muitos objetos ali que você olha e você fala. Como pode ter resistido tantos e tantos anos? Isso começa a chamar também a atenção dos arqueólogos. Eles começam a querer entender melhor o que é aquele lugar. Começa também uma certa história de que o lugar, ele teria mais ou menos ali um encontro com as linhas de lei. As linhas de lei que, inclusive, uma delas daria diretamente no centro de Stonehenge. Pra quem não sabe, Stonehenge é considerado ali um grande foco de energia que pode trazer o sobrenatural aí pra vida das pessoas ou até mesmo pras casas. Principalmente locais, tá? Inclusive, existe aí alguns mitos ou lendas aí que as igrejas e também muitas coisas importantes como castelos. Os castelos, principalmente da Realiza, eles estão sempre em harmonia com as linhas de lei. Já ouvi dizer que tudo isso pode ser uma grande besteira, que na verdade elas estão quase que por toda parte, porém eles acreditam nisso. E quando a gente tá falando desse tipo de coisa, o que vale é o que você acredita. Por quê? Esses padres, mesmo sabendo, talvez, sabendo ou não da história do que tinha ali e de tudo que pode ter acontecido nesse lugar, e eles já se sentiam assombrados naquela época, evitando o lugar, eles também não deixavam o lugar em paz. Eles queriam sempre estar dando uma olhada, tomar um pouco de conta também dessa pensão que eles sempre davam um jeito de colocar uma pessoa ou outra. Eles chegaram a um ponto que, pra o lugar não ficar totalmente vazio, eles criaram um quarto para casais recém-casados. Essa é a parte que eu achei muito estranha. Existe um lugar que talvez seja o lugar que mais tem atividade paranormal hoje, né, nessa casa, que é o quarto do bispo. O quarto do bispo é um lugar que tem muita atividade paranormal. Inclusive, eles costumam dizer, inclusive, a filha do John, que hoje é a dona da casa, a Caroline, desde sempre, ela escutava as histórias, né, pessoas começavam a visitar o lugar e falavam de um homem. Um homem que era um soldado e que entrava naquele quarto do bispo como se ele fosse contar alguma coisa. Só que depois ele ia embora. Quando chegava próximo, era como se fosse uma cena que sempre se repetia. Então, por isso que eu digo que parecem imagens, parecem lembranças das pessoas que se foram, que ficaram presas nesse lugar. Por quê? Quando ele chegava próximo à porta pra poder ir embora, dispensado pelo bispo, sempre tinha o irmão dele que impedia ele de sair de lá. Então, era como se eles não pudessem sair da casa. O irmão o impedia de sair da casa. Só que eles não estavam mais vivos. Então, essas coisas, elas foram, né, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Muitas pessoas relatavam, muitas pessoas chorando, na verdade, pessoas pequenas chorando. E ninguém sabia direito a origem dessas pessoas pequenas. E pra que a história comece aí a ser mais ou menos aí desvendada, nós precisamos ir pra 1968, que é quando um homem chamado John, ele vai fazer na colina, nesse mesmo lugar, nessa mesma vila, nessa pitoresca vila, ele vai ser contratado, ele era um marceneiro, e ele vai começar a fazer vários móveis, várias coisas, pra uma casa que estava na colina. Embaixo, ali, como se fosse assim, né, na descida da colina, tinha, então, essa casa. Tinha a Ansin. E eles dizem o seguinte pra ele, olha, essa casa vale a pena. Tem cinco anos que ela tá vazia. Antes, funcionava um pub, mas nunca dava muito certo. E, na verdade, não dava muito certo, porque as pessoas acabavam pegando o pub e fazendo diversas sessões ali paranormais, começavam a mexer com coisas consideradas obscuras, e depois sempre tinha gente aí que acabava saindo do lugar muito assustado, algumas pessoas acabavam fazendo besteiras na parte de cima, ali do pub, né, tirando suas vidas. Então, era um lugar de uma atmosfera muito pesada. E isso, basicamente, assim, é contado pro John. Ao contrário do que se fala do John, o John não era uma pessoa que era interessado no culto. O John, ele era protestante até os ossos. Então, existem histórias do John pregando nos lugares ali, como se fossem esses pregadores de esquina, sabe? Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha uma vida. Ele ganhava bastante dinheiro como marceneiro, ele não era uma pessoa rica, mas ele vivia muito bem, até que, de repente, ele colocou os olhos nesse lugar. E, por incrível que pareça, ele salva esse lugar. E isso é uma coisa muito importante, porque, veja, quando ele olha a casa, tem cinco anos que a casa tá vazia. Ele vai até uma prefeitura, saber qual é a condição da casa, cartório, essa coisa toda, e eles dizem o seguinte pra ele, você deu muita sorte, porque em uma semana nós iríamos demolir essa casa. E, assim, a gente conseguiria fazer aí essa, né, ampliar aí a estrada. E ele diz que ele tá interessado em comprar. Ele compra por 2.500 libras. Chegando no lugar, assim que ele chega no lugar, é quando eu digo pra vocês que esse lugar, basicamente, escolheu o John. E eu acredito sim nisso, porque, veja só, o John, ele chega com a Bíblia dele na mão. Ele era totalmente, como eu disse pra vocês, ele era totalmente aí, ligado com a religião dele. E ele acreditava muito, muito no Espírito Santo. E ele era uma pessoa que fazia várias orações durante o dia. E ele chega, humildemente, com a família dele nessa casa. Ele já tinha ideias de transformar o lugar em uma pensão. Porque todo mundo sabia que, vários e vários e vários anos aí, a tendência do lugar era ser pensão. Tinham muitos quartos. Só que, quando ele olha bem o lugar, ele percebe que precisava de muito reparo. Precisava de muita arrumação mesmo. O teto tava caindo, as coisas estavam estragadas. E ele começa, então, a pensar como ele ia fazer pra poder consertar tudo. Olha como as coisas são perfeitas. Essa casa, ela só serviria pra alguém como o John, que iria colocar as mãos e fazer. Porque outras pessoas não conseguiam trabalhar nessa casa. O John chega nessa casa em 68. Então, de 1968 a 2017, ele viveu pra essa casa. Quando ele chega na casa, ele tinha mulher, ele tinha filhos, ele tinha uma religião, ele tinha uma vida. Quando ele chega lá, ele começa a se dedicar a pensar. Pensar como ele ia arrumar tudo e decide pra cama. Na primeira noite, quando ele estava dormindo, estava ele, estava a esposa dele. Ele foi arrancado. Ele foi puxado da cama. A esposa dele viu. Foi uma grande algazarra no dia. A esposa pegou um dos filhos dele e disse, eu vou embora. Eu não vou ficar nesse lugar. Eu já não tinha gostado desse lugar. Eu vou embora. Tudo bem. Nesse momento, então, que a esposa diz que vai embora, dizem que ela vai pra uma outra casa. Mas parece que a verdade não é bem essa. Ela teria largado o John. Então, a gente começa a perceber que, aos poucos, a vida do John, ela vai indo ladeira abaixo sem ele perceber. E ele não percebe mesmo, porque ele estava encantado com o lugar. Ele fica na companhia da filha dele, que até os 13 anos de idade morou com ele. Porém, a filha dele começa também a prestar atenção nas coisas que acontecem no lugar. Ela diz a Caroline, que hoje é responsável, inclusive, por esse lugar. Se você quiser visitar, é com ela que você tem que falar. E ele começa a perceber o seguinte, que tinham muitos espíritos naquela casa. Ele podia sentir, ele podia ver. E ele conta uma história que ninguém sabe dizer direito se foi humano ou se foi sobrenatural. Ele disse que certa noite, ele recebeu uma visita de três mulheres. Três mulheres extremamente velhas. E elas teriam falado sobre um homem. Um homem chamado Smith. Era um grande pregador, um pregador presbiteriano. E o John o conhecia por todos os feitos ali. Ele era conhecido pelos seus feitos de cura. Ele colocava as pessoas e fazia como se fosse ali um exorcismo. Só que era um exorcismo de doenças. Então, ele era conhecido principalmente por acabar com o câncer das pessoas. E essas três mulheres chegam e começam a falar desse homem pra ele. E dizem, você precisa fazer a mesma coisa com essa casa. Elas teriam dito isso pra ele e simplesmente sumido no meio da noite. Só que o John é visivelmente fora da realidade. O John não é louco. O John não estava sob efeito de alguma substância. Não. Ele acreditava realmente. Ele vivia naquele universo paralelo que só existe dentro da Ansin. É visível que a atmosfera daquele lugar coloca você aí em uma outra camada. Coloca você com um pensamento voltado pra outras coisas. E a primeira coisa que ele vai parar aí basicamente de acreditar tão fielmente é na Bíblia dele. Por mais que em todos os lugares que ele fosse, ele carregasse a Bíblia dele. Ele começou a questionar muitas coisas. Porque ele dizia, como eu posso acreditar em tudo que tá aqui se eu posso vê-los? Eu posso vê-los. Outras pessoas conseguem ver os espíritos. Eles conseguem ver o soldado romano. Eles conseguem ver as pessoas passando. Eles conseguem ver os monges. Então, muitos monges cercavam em volta da casa. E muitas vezes eram vistos pela vizinhança. Tinha um monge que era conhecido por se esconder no celeiro. E esse celeiro, quando as pessoas tinham coragem de entrar, elas sempre se deparavam com, no começo, o monge. Mas ele chegava muito próximo ao fim do celeiro e ele se transformava numa criatura enorme. Com mais de dois metros de altura. O John também começou a ser guiado pela casa. Visivelmente guiado. As coisas que ele começou a encontrar não eram muito comuns. Ele consegue encontrar na lareira dele. Seria um pedaço de árvore em formato, em um formato que depois foi colocado ali por um arqueólogo, que também conhecia um pouco ali de, né, um pouco de ocultismo, que aquilo seria um ritual pra tirar a vida de uma pessoa. Então, alguém pega, por exemplo, um pedaço de uma determinada árvore. Ela faz como se fosse ali um coração. Ela tira uma roda, né, daquela madeira da árvore, do caule da árvore. Ela enrola um pedaço de roupa da pessoa que ela deseja eliminar e ela deixa ali, aos poucos, pegando aquele vapor, pegando aquele calor, até que aquilo ali vai se acabando, se acabando. E quem faz, né, esse tipo de coisa consegue enxergar a pessoa se deteriorando, aos poucos, assim, a olhos vistos. Então, ele consegue tirar uma coisa dessa da chaminé dele. E por que que eu já tô falando dos arqueólogos? Porque eles vão bater na porta do John. Os arqueólogos, eles já tinham muita vontade, mas muita vontade de saber o que tinha, principalmente ali no chão, né, na parte de baixo ali, né, no que seria no terreno, o que tava enterrado ali embaixo. Eles talvez aí tivessem essa ideia de que teria sido, há muitos e muitos anos, ali, um cemitério, um cemitério pagão. Então, eles começam a fazer algumas escavações. Só que quem começa essa escavação, na verdade, é o John. Então, ele escuta todo mundo. Ele escuta pessoas que chegam lá e que são sensitivos, ele escutava os arqueólogos. Então, ele mandava muita coisa pra estudar. Ele mandava pra cidade, pra que pudessem estudar. E ele nunca obtinha resposta. Ele percebe que tem alguns problemas ainda no telhado. Ele já tinha consertado a primeira vez o telhado. E ele percebe que são umas placas, umas placas muito estranhas. Ele retira aquelas placas e ninguém sabe direito o que está escrito nas placas. E eram ali um total, talvez, de quatro ou cinco placas que estava escrito em francês normando. Então, assim, não estava escrito em latim, não estava escrito em inglês, estava escrito em francês normando. Ele vai guardando todas essas coisas. Ele vai entregando quando esse arqueólogo, que não é revelado quem é, ele começa a ir até o local. Ele começa a mostrar essas coisas. Certa vez, também, ele estaria mexendo ali nessa parte da lareira porque ele queria entender qual era a conexão da casa dele. Agora, a casa dele, afinal de contas, ele comprou a propriedade com a igreja. Ele queria saber se aquele túnel era real. Porque ele queria saber se a história da bruxa era real. Ele sabia que tinha uma mulher que morava em um dos quartos da casa. Porém, existiam algumas histórias sobre algumas mulheres. Eu já vou falar sobre todas elas. Só que ele dizia que essa mulher, ela não era ruim. Ela era boa. E ele ouvia miados, miados de gato. E aquilo tudo deixava ele nervoso porque ele não tinha gatos. Então, já começava por aí. Então, isso tudo foi uma coisa que ele foi descobrindo aos poucos dentro da casa dele. E um dia, ele aí tentando desvendar essa coisa toda, ele conversa com o arqueólogo. E o arqueólogo vai buscar alguns documentos, busca documentos com a igreja, busca documentos aí em vários lugares. Vocês sabem que existem listagens de pessoas que acabaram ali recebendo a sua condenação por bruxaria, por afrontar a igreja de alguma forma. E ele encontra, sim, um registro de uma mulher que teria se escondido naquele local. E teria sido no século XV. E ele vai contando essa história pro John. E o John vai ficando cada vez mais fascinado. E aí, o John faz o seguinte, ele arruma todo o quarto e coloca lá o quarto da feiticeira. Então, pras outras pessoas, ele coloca o quarto da bruxa. Porque quando ele pronunciava bruxa, parece que o espírito ficava muito irritado. Também tinha um espírito que era considerado um espírito muito bom. De uma moça, uma moça muito jovem. E ela, alguma coisa aconteceu na vida dela. Existem ali algumas especulações de que ela poderia ter engravidado. Ou ela ter passado alguma situação inapropriada com alguma pessoa da família. Ou até mesmo, na época, né? Que era uma pensão. O que se sabe é que um dia, simplesmente, ela foi pro sótão e acabou com tudo. O espírito dela teria ficado, então, nessa parte do sótão. E ela protegeria as pessoas. Então, ela evitava que as pessoas entrassem no quarto do bispo. E também, ela ia mostrando coisas. O John dizia que ela mostrava, por exemplo, coisas como o gato. Agora, vocês vão entender por que que na casa tem um gato mumificado. Ele não foi mumificado, claro, né? Com nenhum sistema de mumificação. Não. Quando essas propriedades, elas eram construídas. Essas propriedades aí de 500, 600, 700, daí pra trás. Nessa época, pra trás. Era uma questão de sorte. E também de afastar mal os espíritos. Você colocar um gato nas suas paredes. Ele encontra o gato. O gato teria se mumificado com cal. Então, ele guardou o gato. Ele guardou o gato na casa. E ele vai e continua as descobertas dele. Um dia, ele inicia como se fosse uma mini escavação na casa dele. E aí, ele começa a encontrar ossos. Ossos, ossos, ossos. Chama o arqueólogo. Eles começam a abrir mais ainda. E ele leva, então, os ossos pra que sejam estudados. O que eles chegam à conclusão é que eram ossos de pessoinhas ali. Até por volta ali de nove anos. E que sim, teria sido alguma coisa feita. Não era como se elas tivessem apenas não aguentado. Porque era uma coisa muito comum também. Inclusive, por isso as pessoas tinham muitos filhos. Porque muitos não chegavam à idade adulta. Mas não foi o caso daquelas pessoas. Daquelas pessoas que ele encontrou, não. Porque eles encontraram o que teria sido restos de adagas. Então, eles levam aquilo tudo pra que seja estudado. E chegam à conclusão de que eram mesmo adagas. Tudo que esse arqueólogo aí conseguia levar pra que fosse estudado, foi estudado. E o John ia ficando cada vez mais fascinado com a história daquele lugar. E com tudo que tinha acontecido. Nessa mesma semana que ele teria encontrado essa coisa toda aí dos ossos. Teria acontecido um acidente. Um acidente com uma pessoa. Porque ele começou a usar o lugar também como pensão. Muitas pessoas se hospedavam lá. E algumas iam embora no meio da noite. Certa noite, ele disse que uma mulher saiu do quarto gritando. Junto com o marido. Ela estava acompanhada do marido. Ela disse que ela queria ir embora. Que tinha uma mulher no quarto dela. Uma mulher que segurava um bebê que estava chorando. E ela disse que aquela mulher não podia ser desse tempo. E ele entrou naquele momento. Não viu nada. O marido não viu nada. O John permitiu que ela fosse embora. E passou. Depois disso, aconteceu do John ver perfeitamente essa mulher. E é nesse momento que o John cava no lugar exato. Onde estava essa mulher. Essa mulher que sabe, sei lá, quando ela acabou perdendo sua vida. E ela estava segurando o que teria sido um dia um bebê. O mais estranho de tudo isso é que apesar da idade. As coisas iam muito bem. Até que teve um momento que o John começou a ficar também muito velho. Ele começou a ficar com uma idade aí bem avançada. Ele era uma pessoa de vida excêntrica. Nesse momento da vida dele. Ele já tinha descoberto várias coisas. Como por exemplo, ele ia descobrindo pela casa. Alguns amuletos. Algumas coisas ali. Que lembrava, né? Ele mostrava, pesquisava. E ele sabia que aquilo era de ocultismo. Então ele ia contando ali que aquelas coisas. Provavelmente aquele lugar tinha sido usado para muitas coisas. Então, ele para conseguir dormir, ele colocava uma cruz. Uma cruz muito grande de madeira na cabeceira da cama dele. Para que ele conseguisse dormir. Ele dizia que era um jeito de conseguir dormir. Porém, eles sempre estavam ao redor. E aí muita gente pode estar pensando nessa hora. Ele podia ser esquizofrênico. Ele poderia ter alguma outra doença. Uma desordem. Algum tipo de desordem. Mas ele não tinha. Porque veja só. Diversos e diversos religiosos. Religiosos aí bem importante. Teriam se negado a ir até o lugar. Fazer uma limpeza na casa. Porque ele foi procurar pessoas que pudessem exorcizar a casa. Limpar a casa. Um bispo ou foi um reverendo. Que teria dito o seguinte. Eu nunca mais coloco os meus pés nessa casa. Nada pode ser tão sombrio quanto esse lugar. Eu não coloco mais nem os meus olhos nesse lugar. Então, eles não pisavam na casa. Por mais que se chamasse. Por mais que se pedisse. Ninguém fazia nada no lugar. E é nesse momento então. Que ele encontra as pessoas que tenham feito companhia para ele. Pelos últimos 20 anos da sua vida. Não é de hoje que a gente escuta. Que sim, existem pessoas aí que contam. Falam bastante sobre alguns cultos diferenciados. As missas. Missas obscuras que acontecem aí. Dentro das igrejas. Em alguns lugares. E não só na católica, tá? Em outras também. Mas isso também é papo para outro vídeo. E isso é muito antigo, gente. Essas práticas são muito antigas. Muitas ordens. Muitos grupos eles eram criados. O que muitas pessoas podem desconhecer. É que se um lugar. Ele já tem basicamente ali. Uma certa proteção. Que fosse aí a proteção das pessoas de 5 mil anos atrás. Você não sabe o que eles cultuavam. O que eles reverenciavam. Aquele lugar era deles. Então, quando você chega com uma nova fé. E você tenta fazer alguma coisa dentro daquele terreno. Está ali há tanto tempo. Não vai se agradar. E isso a gente consegue ver até os dias de hoje. Quando a gente escuta as histórias. Principalmente dos nativos americanos. Eram terras que tinham muitas religiões antigas. Sabe? Que muitas vezes não se acabaram. E era o que contavam, inclusive, sobre a casa de Ansin. Contaram uma vez para o John. Pouco antes aí do falecimento do John. Que essa casa, na verdade, ela nunca foi bem um alojamento. Mas ela era uma casa para um culto saxão. Como eram esses cultos. Se eram os cultos tradicionais que os saxões faziam. Ninguém consegue saber. Só que a quantidade de símbolos desconhecidos. Que foram sendo encontrados. Principalmente no que eles chamam de celeiro. Era muito grande. Então, eles foram encontrando aqueles símbolos. E muitos desses símbolos desapareceram. Também roubaram o John. Principalmente as adagas. As adagas, elas eram adagas muito próprias. Que poderiam aí ser identificadas como, de repente, pertencentes a um determinado tempo. Mas as adagas foram roubadas. E a única coisa que ficou foi aí um print de tela. Que alguém que fez uma pesquisa paranormal em um determinado momento. Acabou tirando. Existe um bispo que, por algum motivo, ele inicia uma prática. Ninguém fala exatamente o ano em que isso aconteceu. Esse bispo começou a fazer isso. Que era, ele realizava casamentos. E depois ele separava um quarto. Para que o casal passasse a lua de mel. Só que acontece que o quarto dele era basicamente ao lado. Então, assim, é estranho. No mínimo, estranho. Que a pessoa fosse ter a sua primeira noite do lado do quarto do bispo. Desses espíritos. Esses espíritos que machucam pessoas. Eles ficam no quarto do bispo. As pessoas começam, então, a visitar o John. Porque o John, ele é obrigado a suspender a pensão. Então, ele passa simplesmente a não ter mais como ganhar dinheiro. Ele não tinha mais renda. Ele vivia de uma forma, assim, muito simples. Muito humilde. E do jeitinho dele também. Aquela filha dele, que ficou com ele. Até por volta, ali, dos 13 anos. Ela vira uma cartomante. Ela passa a usar as cartas dela. E depois, a mãe dela acha que ela não está num bom ambiente. Que o pai poderia estar enlouquecendo. Ou sabe-se lá o quê. E tira, então, ela de lá. Ela volta com 30 anos de idade. Se envolve com o homem. Não dá muito certo morar com o pai. E ela acaba deixando, então, de novo, o pai sozinho. E de acordo com todas, mas todas as equipes. Eu acredito que as principais equipes antigas, paranormal. Estiveram com o John. Pessoalmente sentados com o John. O John extremamente velhinho. Mas não tinha quem tomasse conta do John. E já tinha períodos que quem fazia as locações. As locações para as equipes paranormais. Era a Caroline, a filha dele. Porém, ele mesmo já não fazia parte disso. Ele só recepcionava e contava as coisas que ele ia encontrando. Mas era diferente. Eu pude ouvir os dois. Eu assisti ambos falarem. É visível a diferença. Aquele não era um homem louco. Ele era um homem lúcido. Ele sabia o que ele estava falando. Sabe-se lá se o que ele viu podia ser uma influência da casa. Podia ser, de repente, a falta de luz. Fosse o que fosse. Não era uma coisa que vinha da cabeça dele, não. Por quê? É diferente a história que ele conta com a história que a Caroline conta. A Caroline, ela simplesmente avança com a história de uma forma em que a história não é crível. Ela coloca tantos elementos onde tudo se fecha. São histórias muito completas. Uma coisa que começa, tem começo, tem meio, tem fim. Quando você fala de seres que se foram, as histórias elas não são assim. Não é começo, meio e fim. E lá não tem um, não tem dois, não tem três. São muitos. E de diversas naturezas. E quando eu digo isso é porque existem pessoas que acreditam que podem ser pessoas que foram embora. Que partiram e que deixaram aqui as suas memórias, a sua energia. Ou até mesmo ficaram presas na terra. E existem pessoas também que acreditam. Quando existe um fantasma, ou quando tem alguma coisa que é dita um fantasma, mas ela não foi humana, ela é uma outra coisa. Mais conhecido, né? Vocês sabem, a famosa frase aí, Legião, que eu não gosto muito de ficar falando aí o nome da coisa. Eu tô gravando de madrugada. Então, o que acontece? Mistura-se toda essa energia com, sabe-se lá mais, qual tipo de energia que já tinha no terreno há 5 mil anos atrás. Antes do falecimento dele, ele não podia mais alugar o lugar como pensão. E é quando o lugar, então, ele fica só ali pras pessoas que acreditavam no paranormal. Então, ele já recebia essas pessoas. Essas pessoas, elas sempre tiveram entrada ali, basicamente garantida, pra querer ver o que quisesse ver. No começo, ele deixava, como se fossem hóspedes ali comuns. E depois, quando as pessoas iam conversar com ele, ele contava as histórias, ele contava o que ele sabia. No fundo, a alma daquela casa passou a ser o John. Naquele menos de um século em que ele existiu. Era uma coisa impressionante. Não era só o domínio da história, mas era como se ele sentisse. Era como se ele estivesse vendo. E quem é que pode garantir se ele não estava? Pesquisadores paranormais que hoje aí já se consolidaram, mas que estão aí na estrada há bastante tempo. 20 anos, mais de 20 anos, falaram com ele muitas e muitas vezes. E ele contava diversas histórias. Ele não era um cara chato. Ele não era aquele tipo de pessoa que fica contando as mesmas histórias. Não. Ele era muito inteligente. Ele sabia o que estava contando. E ele ia contando as coisas, de acordo também com o que as pessoas iam perguntando. E também dizia o seguinte. Senhor John, eu me senti tocado. Eu fui me encostar. E ele dizia, quando encostaram em você, você sentiu eletricidade? E a pessoa diz, sim, eu senti. Ele dizia, então foi espírito tal. Se você passar nesse quarto uma noite, você vai saber se foi ela ou não. Então, ele conhecia as atividades da casa. E passou basicamente sendo ou o guardião ou o escravo daquela casa. Porque a bem da verdade é que se ele não tivesse comprado a casa, ela teria sido demolida. Então, sim, ele salvou a casa. Fim de sua vida, os seus amigos eram esses caçadores de fantasma. Então, eles iam até o lugar e eles passavam ali um dia, dois dias com o John. Fizeram um documentário sobre o John, porque ele era uma pessoa querida. E dá pra perceber que tudo mudou depois que o John se foi. Aí vocês podem estar pensando, claro, quem está tomando conta é a filha. Então, não. A casa mudou. Quando você olha a casa e você olha as imagens, quando o John está na casa, ela tem uma atmosfera. Hoje, ela tem outra atmosfera. É uma coisa impressionante. É uma coisa que não dá pra explicar. Mas é como se o John, ele tivesse alguma ligação com aquela casa. Inexplicável pra mim, sinceramente. Gostaria muito de conhecer esse lugar. Gostaria muito de conhecer essa casa. Mas eu acho que ter conhecido o John deve ter sido pra muitos aí uma grande honra. E quase tudo que ele encontrou foi registrado. Então, é como se as memórias dele não pudessem se perder. Dessa vez, quem acabou registrando foi a tecnologia. Essas pessoas escutavam as histórias. O John, ele ficou com as suas imagens gravadas. As tábuas em francês normando. Também tinha a parte toda das adagas. O gato. Todas as coisas que ele foi encontrando, ele conseguiu que fosse registrado pelos pesquisadores paranormais. Muitas vezes, eles também iam pra procurar orbes. Eles queriam tirar fotos de fantasma. Afinal de contas, eles também tinham as suas curiosidades. Mas todos eram uníssonos em dizer que não tinha um lugar como aquele. E o que prova isso é a quantidade de vezes que essas pessoas iam até a Ancim. O grupo de pesquisa paranormal chegou aí 18, 18 anos seguidos até o local. Eles ficaram amigos. Então, teve um momento, por exemplo, que eles foram visitar, eu acredito que no ano seguinte. Porque no ano de 2017, não se sabe como aconteceu. Não conseguiu encontrar os motivos. O senhor John, ele falece. Ele já tava com bastante idade. Ele já tava bem debilitado. E eles acabam indo, então, no ano seguinte. E quando eles chegam lá, eles conversam, então, com a Caroline. E a Caroline, ela fala o seguinte pra o grupo que queria, então, alugar o lugar, passar a noite no lugar e tal. Ela diz que tudo bem, né, eles podiam passar lá, mas ela também queria contar a história dela. Pelo que eu entendi, no meio, né, dessa coisa toda, existiu uma troca. Só que não foi uma troca muito, assim, certa. Porque esse grupo de pesquisa paranormal foi pra fazer uma grande live do que seria passar a noite naquela casa. Eles já tinham ido diversas vezes e teriam ido de novo. Ela teria, então, segurado um pouco ali o líder da equipe e disse o seguinte pra ele. Olha, eu posso dar uma entrevista curta pra você, só que eu quero que você dê uma entrevista pra mim também. Porque eu estou montando um canal. Então, ela ia começar a falar da casa. Aos poucos, quem ia começar a criar as histórias da casa era ela. Só que era visível para todos os pesquisadores paranormais que acabavam indo naquele lugar. Tirando os sensacionalistas que querem só gritar e fingir que está tomando susto ali. Que não era a mesma coisa e que o que ela estava fazendo não era genuíno. Era visível no rosto deles. E também a gente pode comparar de como era falar com ela e como eles ficavam na presença do John. Então, esse é um lugar ainda de origem desconhecida. Porque isso pode ter muito mais tempo do que se acredita que tenha esse local. E também não se sabe por quanto tempo ele pode ser mantido. Ele teria deixado de ser pensão porque teve um problema estrutural. Tem também uma certa cozinha que está desativada. Porque um garoto de 18 anos, na época do John ainda, acabou se machucando feio naquela cozinha. Ele teria sido empurrado. E depois disso ele ficou com medo. Então, ele fechou a cozinha também. É quando ele acaba recebendo só os amigos dele do paranormal. E por isso, muitas pessoas acabam dizendo ou acreditando que ele era um caçador de fantasmas. Ou que ele era uma pessoa totalmente ali ligada ao paranormal. E não. Ele era apenas um fervoroso protestante. Que perdeu, mais uma vez, sem perceber a esposa. Perdeu, basicamente, os filhos. E ficou essa filha aí que acabou ficando, então, com a casa. E já disse que não vai se livrar da casa. Pelo peso histórico e também pelo peso sobrenatural. E que ainda existem muitas coisas para serem escavadas, descobertas. Quem é que sabe o que pode ser descoberto? De repente, alguma coisa valiosa? Porque há quem diga que naquele celeiro tem alguma coisa muito valiosa que foi enterrada. Isso, aquela sombra obscura, toma conta, então, do celeiro. Talvez seja isso que ela queira encontrar. Quem é que sabe? Eu achei a experiência de conhecer essa casa incrível. Eu achei muito bom. Coloquem o nome da casa, pesquisem. Vocês vão encontrar alguns grupos aí estrangeiros. Que vocês vão conseguir ver a casa por dentro. Gente, é um lugar único. Dá a impressão que é como se você estivesse morando dentro, sei lá, de uma montanha. Um mundo fora da terra. É uma coisa incrivelmente única. E eu achei esse lugar fenomenal. Eu achei tudo incrivelmente mágico. E talvez esse, sim, fosse aí um lugar que eu gostaria muito. Mas muito mesmo de conhecer. Coloque aqui nos comentários as opiniões de vocês. Se alguém já conhece, se alguém mora próximo também ao local. Qualquer palavra que eu tenha falado errado, me desculpe. Fiz o meu melhor. Não queria aí fazer isso com os nomes das pessoas. Mas, às vezes, é difícil contar essas histórias sem errar a pronúncia dos nomes. Então, aqui já fica as minhas desculpas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu. Eu vou ficando por aqui. O vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti